Oi família, tudo bem? Eu tô aqui fazendo a abertura desse vídeo onde a Gislene entrevistou a Márcia que além de ser aluna Minha Melhor Versão, ela é gestora de pessoas, pastora, ou seja, ela convive com pessoas o dia todo e o tema que elas abordaram nessa entrevista foi comunicação agressiva, assertiva e passiva. Sabe o que é o melhor disso tudo? Que até o final desse vídeo, você assistindo tudo e interagindo aqui nos comentários desse vídeo também, ao chegar ao final desse vídeo você vai entender qual é a sua comunicação, como é que você tá se comunicando com você mesmo e com as pessoas ao seu redor. Então se liga nesse vídeo que tá bom pra caramba, valeu! Olá, seja super bem-vindo à nossa live de hoje, vamos falar sobre comunicação agressiva, passiva e assertiva. Qual é o seu tipo? Eu quero muito saber. Não é assim, ó gente, uma questão de personalidade, já vou abrindo dizendo isso aqui logo de cara, ai, fulano tem a personalidade agressiva, ó, a judiação dele que nasceu, tá ferrado, né amigo? Vai ser agressivo o resto da vida, imagina o bebezinho no colo e você falando isso pra ele. Não é assim que funciona, ao longo da nossa vida nós vamos aprendendo a nos comunicar de alguma forma e isso vai gerando resultados, eu vou conseguindo as coisas que eu quero e depois lá na frente eu preciso ajustar minha comunicação. Mas é assim, ó, se hoje você perceber que a sua comunicação tá mais agressiva ou tá mais passiva, você vai saber aqui algumas dicas pra você trabalhar isso. E mais, eu vou te ajudar a identificar também. E não é um bate-papo só eu, não, a gente vai ter aqui uma convidada maravilhosa, a Marcia Nogueira, ela é aluna do Minha Melhor Versão, que é um curso online de desenvolvimento pessoal pra você trabalhar o seu autoconhecimento, pra você se perceber, pra você perceber como é que tá a sua autoestima e como é que você pode elevar, pra você perceber como é que estão os seus relacionamentos, que tipo de comunicação você tem e como você pode melhorar. Esse é o maior conceito do Minha Melhor Versão. E óbvio, ele é embasado cientificamente pela psicologia e pela neurociência. Ele é um curso inteiro, completo lá, disponível pra você. Se você quiser saber mais, depois eu falo. Ah, inclusive, a gente tá com 600 reais de desconto durante esse período do mês de junho. Aproveita. Depois, pra quem tiver no replay, eu vou deixar na descrição desse nosso vídeo, desse nosso episódio, o link pra você saber mais, tá? Ah, Gi, mas tô assistindo no replay e já passou o mês de junho. Perdeu o desconto. Mas tá aí uma super oportunidade pra você, ó. Pra você ter uma ideia, no valor normal, Minha Melhor Versão, é só 12 vezes de 97 reais. 97 reais e uns centavos, não me lembro o quanto exato. E agora, com o desconto, tá 12 vezes de 38 reais e 68 centavos. Aproveita. Mas se tiver dúvida, manda aqui, que eu vou responder pra você. Falando em dúvidas, eu recebi várias perguntas sobre o tema de hoje e eu vou responder pra você também. Deixa eu ver se a minha convidada especial de hoje... Ela é pastora, especialista em gestão de pessoas e terapia familiar. Aluna do Minha Melhor Versão, aguardando, Márcia Nogueira. Maravilhosa. Vamos aguardar, conectando. Oi, poderosa! Tudo bem? Tudo ótimo! Melhor ainda agora, né? Eu gosto de aproveitar essas lives com os meus alunos, porque é uma oportunidade, inclusive, de eu conhecer o meu aluno melhor. No caso, hoje, a Márcia. Márcia, conta pra mim como é que foi que você me descobriu na internet. E, por favor, antes, se apresenta. Fala quem você é, de onde você é. Eu falei já um pouquinho aqui do que você faz, mas se apresenta. Inclusive, você que tá acompanhando aqui o nosso episódio agora, comenta aqui de onde você tá assistindo essa live, de que lugar desse mundão de meu Deus você é. Se apresente, Márcia. Olá, pessoal. Família linda. Eu sou Márcia Nogueira. Sou aqui do Rio de Janeiro, de Nova Iguaçu. Eu sou pastora, né? Sou formada em administração e... Tenho pós-graduação em gestão de pessoas, que é uma área que eu gosto muito e fui fazer, fui me especializar justamente pra atuar na área, né? Dentro da igreja, cuidando de pessoas, cuidando de gente. E aí, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de me desenvolver, de conhecer, de estudar, aprender bastante. E aí eu lembro que uma vez estava... Na verdade, quem te apresentou pra mim foi meu esposo. Porque ele tá falando alguma coisa sobre pregação, né? Ele é pastor também. E aí me passou um vídeo teu. E depois, assim, ó, eu fui devorar teu conteúdo, né? E, na verdade, eu te procurei por conta da pregação. E aí eu conheci o efeitual. Não me inscrevi ainda, né? Tinha feito, na época, só devorando conteúdo gratuito. Mas aí eu achei minha melhor versão. Eu falei, cara, eu preciso disso. Eu quero isso. Eu quero melhorar. Quero melhorar meus relacionamentos, minha comunicação. Melhorar como pessoa. E quando abriram as inscrições do Minha Melhor Versão, eu aproveitei a oportunidade, né? E, assim, foi maravilhoso. Foi uma divisão de águas. Me apreciou muito. Tem me ajudado até hoje. Ah, eu fico muito feliz. E como chama seu esposo? Armando. Armando? Beijo pra você. Aí no Rio é Armando. Aqui no Paraná é Armando mesmo. Gente, eu quero aproveitar aqui isso que a Márcia falou e perguntar pra você que tá comigo. Como é que foi que você chegou até mim? Você tava pesquisando alguma coisa na internet? Seu esposo, um amigo indicou? Coloca aqui que eu quero muito saber. E, sabe, eu amo essa internet. Eu não me canso de falar isso. Porque, gente, eu não conheço a Márcia presencialmente. Mas de conversar com ela pelo Insta ali, pela Direct. E aí convidei ela pra participar desse momento. Eu me sinto super conectada com ela. E ainda quando eu vejo aqui, olha, pessoas do mundo, né? Então a gente tem pessoal dos Estados Unidos, Dallas, Burupi, Tocantins, Brasília, Distrito Federal, Raimunda, maravilhosa, que é aluna, de Alagoas, Boston, Edenilza, maravilhosa, Manaus, Porto Alegre, Teresina Piauí, Recife, Goiânia, Mariana, Minas Gerais, Angelita, minha aluna, de Londres. Olha só, São Luís do Maranhão. Olha que uau essa internet nos conectando. E que bom ter você aqui comigo. Seja você ao vivo no Instagram, no replay no Instagram, pelo YouTube, pelo nosso podcast, o UauCast. Muito feliz mesmo por ter você aqui. Márcia, eu perguntei pra você, mas eu quero muito que você conte pras pessoas o que que foi que te levou a falar assim, eu vou me matricular num curso online de desenvolvimento pessoal. O que que foi que falou assim, puxa, eu vou fazer a minha melhor versão. Conta pra gente. Gi, a minha pós-graduação, ela foi toda online. Foi assim, 98%. Eu fiz, acho que, quatro provas presenciais. E, assim, nesse mundo virtual, né? A gente conhecendo isso, eu passei a ver alguns conteúdos e não tinha que ter nenhum com isso. Pelo contrário, eu gosto de conteúdo online. Como você sempre fala, né? O legal do curso online é que você pode rever, pode anotar, pode voltar, pode colocar a velocidade que você quer, né? Ah, boa. Pera aí, deixa eu fazer um pés. Que velocidade você me assiste? É o quê? Que velocidade você assiste meu vídeo? Olha, no início, tudo tranquilo, né? Mas, assim, como eu falo, os seus cursos são assim, são os nossos livros de cabeceira, né? Então, de vez em quando eu pego, às vezes eu tô lá na área estendendo uma roupa, eu tô na cozinha, ou às vezes até na igreja mesmo, né? Depois do atendimento ali, eu vou, pera aí, deixa eu olhar isso aqui, aí eu volto. E, assim, hoje já é um pouquinho mais, né? Mais avançada a velocidade. Mas, a primeira vez, acho que tem que ser na velocidade normal. Mas, eu acho que, assim, essa ferramenta foi maravilhosa, né, Gi? Eu adoro. Quando eu me assisto na velocidade 1.8, 2, aí, quando eu coloco o curso na velocidade normal, a impressão que me dá é que eu tô falando assim. Eu falo na 1.5. Ai, gente, que delícia, que delícia. Então, você já tava acostumada a fazer curso online, fez sua especialização online. E eu falo mesmo. Pra mim, online é o poder. Você, eu gosto de anotar as coisas. Então, a pessoa fala uma coisa, eu, nossa, aí eu quero anotar. Aí, às vezes, no presencial, quando eu tô anotando uma coisa, a pessoa já falou outra e eu perdi. Mas, no online, eu dou pause. Aí, eu volto. Como é que é? Nossa, essa frase ficou muito bonita. Peraí que eu quero anotar a frase igualzinha. E o online deixa a gente fazer isso. Deixa a gente acelerar a velocidade. Eu adoro. Conta pra mim, assim, ó. Quando você foi se matricular, você já acompanhava o conteúdo antes. Você ficou em dúvida? Ah, compra ou não compra? Você ficou com alguma dúvida? Pode falar a verdade. Não fiquei, Gi, porque, assim, eu já te conhecia. E o que que aconteceu? Por conta da pregação, né, do pastorado, e eu queria melhorar a minha fala, a minha comunicação, palestra. Eu já conhecia, eu devorei muito mais rápido o conteúdo da virtual, né, que você fala, que é a apresentação de pactos. E aí, ia pegando alguns vídeos do Minha Melhor Versão. E eu percebi que tinha coisa que eu precisava melhorar, né? Porque a gente precisa, ah, é uma líder. É uma líder espiritual, que aí é um peso muito maior. É como se fosse assim, você está 100% resolvida, né? Cuida de pessoas, mais ainda. Mas, assim, eu fui percebendo, e eu pegava bastante conteúdo do teu, fui percebendo que tinha coisas ali que poderiam ser, assim, me fazer melhorar, me fazer uma pessoa melhor. E eu lembro quando eu fui, quando, assim, a primeira vez que a apresentação de pactos estava com uma pessoa aberta, eu não consegui fazer, eu não pude fazer. Mas aí, assim, passou coisa de um mês, dois meses, abriu a apresentação de pactos, ou, perdão, a minha melhor decisão. Falei, cara, não vou perder essa oportunidade, vou fazer. E, assim, dúvida, eu acho que tudo na vida que a gente vai fazer, você não está 100% certa, né? Mas, assim, uma coisa ou outra, eu falei, bate aquela coisa assim, será que vale a pena? Mas eu entendo, assim, ó, que tudo que é para o teu desenvolvimento, tudo que é para melhorar a tua autoestima, tudo que é para você adquirir conhecimento, crescer como pessoa, vale a pena. Então, eu falei assim, quer saber? Eu vou arriscar. Perder, eu não vou. Pode ser que não atenda as minhas expectativas, tudo bem. Mas, assim, perder, eu não vou. E, assim, ó, eu super indico, tá? Ganhei muito, melhorei muito, melhorei meu relacionamento, nos meus atendimentos, né, com as pessoas, no lidar com as pessoas, no meu posicionamento, assim, com outras pessoas acima de mim também. Então, assim, ó, não perdi nada, muito pelo contrário, ganhei muito. Ai, eu fico muito feliz. E você sabe que é comum eu ouvir isso, tem muito pastor, tem muito padre, tem muito psicólogo que faz o curso, não só para se desenvolver, mas para usar também no seu trabalho, nos seus atendimentos. Eu fico muito feliz, porque daí é um movimento que a gente não tem ideia de quantas pessoas estão sendo ajudadas e impactadas com isso. Mas, uma das coisas que você me contou é que quando você entrou para o Minha Melhor Versão, foi para a primeira, assim, deixar eu me desenvolver para depois eu desenvolver o outro. E hoje, você que, inclusive, trabalha, tem como missão atender as pessoas, eu trouxe o tema dessa live Comunicação Agressiva, Passiva e Assertiva. E você tem todo esse conhecimento dentro do Minha Melhor Versão, então eu gostaria... Deixa eu até fazer uma pergunta. Você já fez o curso inteiro? Não? Você está num pedaço? Sim, já fiz. Então, tá. Eu estou abrindo aqui, inclusive, o meu celular, porque eu tenho muitas perguntas que a gente recebeu pelo Insta. E eu fui pôr aqui na tela, mas como eu fiz uma caixa de perguntas antes da live, ele está abrindo a última caixa de perguntas e não a última caixa de comentários e não a de perguntas para a live. Mas eu estou aqui, ó, com o celular, na verdade, do Júnior na minha mão para a gente falar um pouquinho sobre isso. Eu não vou falar os nomes porque como são perguntas bem delicadas, então eu não vou falar o nome de ninguém que mandou a pergunta, tá? Mas uma pessoa falou assim para mim, ó. Como explicar para... Não, pera aí. Cadê? Às vezes eu me acho assertiva e ao mesmo tempo agressiva na comunicação. Como me autoavaliar? Primeiro, antes da gente falar de como se autoavaliar, quero que você ajude, Márcia, a gente a conversar um pouquinho. Qual é a diferença da comunicação assertiva, da passiva e da agressiva? Inclusive, eu fiz uma enquete, se eu não me engano, ontem e a maioria das pessoas se identificam com uma comunicação passiva. Então, vamos falar um pouquinho para você o que é esse tipo de comunicação assertiva, passiva, agressiva. Tá. Gi, deixa eu só fazer uma ressalva rapidinho. Você perguntou sobre o porquê de eu fazer o curso, né? E é claro que, em primeiro lugar, para eu me desenvolver, para eu melhorar, mas eu também tinha essa intenção de pegar o conteúdo e trabalhar ele nos meus atendimentos, trabalhar ele na pregação. Já usei vários temas, inclusive nas pregações. Eu faço um curso de mulheres, programas de mulheres. E assim, já usei várias ferramentas, vários temas, enfim. E sobre os três tipos de comunicação, né? Comunicação assertiva, comunicação passiva e comunicação agressiva. Você quer saber a diferença, né? Isso. Vamos falar um pouquinho. Vamos começar o seguinte. Vamos falar primeiro da comunicação agressiva. Até dos atendimentos que você recebe, o que você percebe da comunicação agressiva? Eu vejo como algo, assim, mais para o negativo do que para o positivo, né? É uma comunicação, assim, que às vezes você não se faz entender. Eu vejo que a comunicação agressiva, ela está muito... E eu posso falar por mim também, né? Eu sou uma pessoa, assim, ó. Meu traço de temperamento sanguíneo e eu convivo com o pleobático. Imagina o meu desafio, né? É agir com o Júlio Sonda, quase, talvez, né? Então, assim, ó. Eu, particularmente, eu vejo isso também nas pessoas de comunicação agressiva, elas levam muito o sentimento junto, né? E não se fazem entender porque às vezes elas já estão ali num ponto, já levam aquela comunicação, assim, toda armada, né? Já adotada de coisas que ela não conseguiu colocar para fora. E quando chega, parece que está brigando, parece que está ofendendo o outro, parece que está atacando. Mesmo que não seja a intenção dela. Perfeito. Porque o outro vai entender porque uma pessoa brigona, uma pessoa barriqueira, uma pessoa que está cobrando do outro. Na verdade, não é isso, né? Essa é a comunicação agressiva. Perfeito. Gente, é isso aí mesmo. É o que a Marcia falou. Às vezes, não é nem a intenção da pessoa, mas é essa mensagem que passa. E na cabeça dela, ela pode até ser uma pessoa sincera. Não é porque eu sou sincera, eu falo o que eu penso. Não é porque eu quero ajudar o outro, mas essa ajuda, ela vem permeada por agressividade. Você não fez direito. Você não... Você... Nunca é ela. É sempre o outro. A palavra você é uma palavra muito utilizada. Eu até fiz um post sobre isso. Se eu não me engano, ontem ou antes de ontem, no feed do Instagram, você que está no replay, vou pôr o link do meu Instagram aqui. E o da Marcia também, para você conhecer o trabalho dela. E aí, eu falava sobre a comunicação agressiva, que tem a palavra você e também da postura. E a postura agressiva, a gente pode ter algo assim, dando de dedo. Eu falo que o agressivo, a pessoa com uma comunicação agressiva, ela cresce, assim, ela dá de dedo no outro. Pode até ser baixinha, mas ela cresce na hora de falar com o outro. Ou, às vezes, uma comunicação agressiva disfarçada, né? Tipo, a Marcia está falando comigo, eu cruzo o braço e fico assim. Imagina que conexão que vai ter nesse relacionamento, né? Nenhuma. Mas, Marcia, a maioria das pessoas que votaram na enquete falaram para mim, eu não vou lembrar quantos porcento agora, vou até ver se eu consigo ver aqui, que a comunicação dela, ela percebe, eu consigo ver, ó, 40% agressiva, 9%, não, 40% passiva, 9% agressiva e 68%, 67% depende do humor. Né? Ou seja, oscila. E a minoria assertiva. Vamos falar sobre a comunicação passiva, aquela pessoa que quer falar, quer expressar a sua ideia, mas para não piorar a situação, ela engole. O que você percebe isso? Até nas pessoas que vão na igreja pedir ajuda, nos seus atendimentos. É uma frustração, né? Como se tivesse um bloqueio, a pessoa quer passar. E eu falei aqui da questão da pessoa sanguínea, aquela pessoa que fala, mas às vezes aquela pessoa da língua já é mais, entre aspas, resolvida, né? Ela acaba, justamente por um meio de atacar o outro, ela acaba também adquirindo uma comunicação passiva. E eu tenho, eu sempre dou testemunho sobre isso, né? Porque eu, por ser assim, eu tenho, a minha família tem muitas, com muitas mulheres, a minha mãe tem traços, tem que ter a minha sentença, aquela mulher que já age, já fala, já resolve, sabe? E eu herdei isso. E eu lembro que teve um tempo da minha vida, principalmente no início do meu ministério, né? E, assim, eu, justamente preocupada com essa maneira de passar essa comunicação, eu regredi. Foi ao contrário. Por medo de ofender o outro, isso até no casamento também, por medo de falar e atacar, sabe? Eu passei a ter uma comunicação assertiva. E eu vejo algumas pessoas que vêm até mim, né? Que às vezes, ah, mas eu não, vamos lidar. Ou seja, no casamento, a gente atende muitos casais, muita família, mas às vezes mulheres também, ah, mas eu não falei aquilo porque eu achei que o outro ia ficar ofendido. Ah, mas eu não falei porque eu achei. Então, assim, às vezes gera na pessoa aquela coisa, assim, aquela, aquele sentimento reativo, né? Ah, o que que o outro vai falar quando, na verdade, não sabe. Às vezes o outro não vai falar nada. Ou você mesmo, né? A própria pessoa se culpando. E eu era uma pessoa, assim, que eu me cobrava muito. Então, assim, ó, é uma briga interna, um diálogo interno aqui antes de qualquer pessoa, de qualquer cobrança, de qualquer pessoa me atacar, eu mesmo me cobrava muito. Então, assim, ó, oscilava, sabe, aquela coisa da comunicação agressiva, mas às vezes a comunicação também passiva e não conseguia passar o que eu realmente queria. Então, assim, muitas vezes eu me omiti ou eu falava de uma forma que, assim, era muito mal interpretada, né? Então, eu vejo, assim, a comunicação passiva também, ela não é algo positivo, né? Ela te neutraliza muitas vezes. E a pessoa se sente com a autoestima. Lá embaixo tem a ver, sim, com o tema autoestima. A pessoa se sente insegura. Ela vira um capacho para o outro limpar o pé. Ao invés dela expressar a opinião dela de forma assertiva, se respeitando e respeitando o outro, não. Ela aguarda, ela engole. E um dia, assim, ela fica esperando que o outro perceba e venha falar com ela, ó, não vai vir, tá? Ó, é você quem tem que ir lá fazer. Não dá para ficar esperando o outro, não. Você falou aqui uma coisa do diálogo interno, né? Só um PS aqui. Teve alguma aula no Minha Melhor Versão, assim, que super te marcou? Que você falou, nossa, essa aula foi para mim. Teve alguma? Ai, Gi, é difícil mesmo. Porque eu encontrei muito desse. Mas, assim, ó, as aulas sobre autoconfiança, sabe? Porque, assim, eu tinha um dilema muito grande, assim, eu entendi, assim, que eu tenho uma história de vida, experiência, coisas que eu vivenciei. Eu, assim, eu sei, eu acredito, né? E eu entendo que é um chamado, também, de colocar isso para as pessoas, de compartilhar isso com as pessoas, né? Mas, ao mesmo tempo, por conta, também, dessa comunicação, por conta de algumas barreiras internas, né, de sentimento interno, a própria cobrança que eu tinha, eu me via uma pessoa, assim, sabe? E, às vezes, bloqueada nesse sentido. Mas, aí, assim, quando eu assisti a aula sobre autoconfiança, sabe? De você entender o teu porquê, de você entender, assim, toda a tua trajetória. Então, assim, foi uma das aulas que me marcou e eu posso dizer também junto com a comunicação, né? Com os três tipos de comunicação. Foram aulas, assim, que trouxeram um grande impacto para mim e que, hoje, assim, não só eu, mas as pessoas veem a diferença, e muitas pessoas nem sabiam que eu tinha feito o curso, né? E comentam isso, assim, às vezes, até de forma indireta, né? Então, as duas, para mim, que mais marcaram foram essas, sabe? Mas, assim, o curso inteiro é difícil você escolher, né? Acho que todas as aulas são muito importantes. Fico feliz mesmo. Então, ó, você que está acompanhando esse conteúdo agora, aproveita, tá? Minha melhor versão está com a matrícula aberta. Se você que está ao vivo comigo tiver alguma dúvida sobre a minha melhor versão, comenta aqui e eu já vou falar uma coisa para você, assim, ó, é um curso que vai transformar a sua vida se você aplicar, tá? Então, se você está assim, ah, não, minha vida está ruim, mas não está tão ruim, não quero mudar, ou, puxa, eu sei que eu tenho mais potencial, eu quero ir além, aproveita. Agora, se você quiser ficar usando a justificativa, você nem faz a minha melhor versão. Ah, quero entrar para ver como é que é. Tem garantia? Tem garantia de 15 dias, você pode comprar, fazer a sua matrícula, e depois, se você não quiser, você pede o seu reembolso, mas, tá? É um curso para quem quer entrar em ação, para quem quer se desenvolver, para quem quer aplicar psicologia na sua vida para melhorar a sua ultima, para melhorar a sua autoconfiança, para se sentir mais segura na sua vida pessoal, na sua vida profissional e melhorar seus relacionamentos. Falando em relacionamento, gente, eu vejo a desnamorados, Marcia, vamos fazer uma live amanhã. Eu ia fazer às 8 da noite, mas eu resolvi antecipar, porque quando tem muito aluno que mora na Europa e o fuso horário é grande, a gente vai fazer às 7 da noite. Família, uau, assim, vai ser aberta aqui no Instagram? Não. Vai ser aberta no YouTube? Não. Você tem que se inscrever para a Maratona, minha melhor versão, para receber o link da live de amanhã. Nós vamos falar de amor próprio, de relacionamento e relacionamento amoroso. Vai ser uma live para a família, ou seja, é para você reunir a sua família e assistir junto e se divertir. Por quê? Porque vai ter música ao vivo, tá? Vamos ter trilha sonora, live inteira, música ao vivo. Se prepare, Junior Souza vai participar. Inclusive, daqui a pouquinho eu vou fazer um post onde você vai poder pedir que música você quer que toque e eu vou fazer o possível para a gente tocar a sua música. Vai ser assim, um show. Vai ser como o Junior chamou de Love Live Uau, tá? Então, se prepara, põe na agenda. Mas vamos voltar aqui à pergunta que a gente recebeu. Como é que eu faço para identificar se a minha comunicação é agressiva, passiva ou assertiva? Ó, a Marcia já respondeu. Ela falou para você perceber como é que você se comunica com as pessoas e se você oscila, né? Porque teve uma galera aqui que oscilou. Então, se você guarda muito, eu falo que engolir sapo é indigesto, ou se você cospe muitas vespa, comunicação agressiva ou passiva? A comunicação assertiva, você fala o que você pensa, você fala o que você sente e você, ao expressar isso para o outro, você respeita o outro. O outro não se afasta de você quando você tem uma comunicação assertiva. E sim, às vezes, ter uma comunicação assertiva é você não falar nada porque não é aquele melhor momento, porque precisa esperar um pouquinho esfriar as emoções. Então, ser assertivo pode ser, às vezes, não falar nada. Mas dentro do Minha Melhor Versão, como a Marcia falou, tem um módulo só sobre isso, tem um teste para você descobrir qual é o seu tipo de comunicação também. Marcia, tem outra pergunta aqui, olha. Como diferenciar a comunicação passiva da comunicação hierárquica num ambiente profissional? Eu nunca recebi uma pergunta como essa. A Shirley comentou lá no feed do Instagram e eu gostaria muito que a gente pudesse responder essa pergunta para a Shirley. Imagina aí uma pessoa que tem uma comunicação que ela não sabe se é porque ela está obedecendo quem está acima dela ou se é porque ela tem uma comunicação passiva. O que você pensa sobre isso, Márcia? Olha, eu vou contar uma experiência rapidinho, tá? Sobre algo que aconteceu comigo. Eu fiquei há uns 3 ou 4 anos atrás, o meu pai ele foi internado 9 meses no hospital, uma CPI. E eu lembro que teve uma situação que eu tive que conversar com o diretor do hospital, com o médico, um dos diretores, né? E eu falei assim, a gente estava esperando, meu pai queria fazer uma traqueostomia, então a gente estava esperando uma válvula, uma coisinha de fora, enfim. E aí a médica ali do setor falou comigo, olha, vai lá, eu acho que era o doutor Brasil na época, conversa com ele, vê se agiliza o processo do seu pai. E eu falei, caramba, vou conversar com o diretor do hospital, né? O diretor. Falei, ué, eu tenho que fazer, eu vou lá, estou agente com ele, né? Claro que pensa, e eu já me preparei antes, aí eu fiz aquele diálogo interno, eu mentalizei, eu imaginei conversando com ele, o que eu iria falar, qual a resposta que eu precisava, o que eu precisava, né? E aí, eu dei, né, a resposta dela, que é assim, você também não se inferiorizar, você não está roubando ninguém, você não está fazendo uma coisa assim, nossa, que problema, você vai atacar alguém, também não ia muito armada, né? Então, eu pensei, eu vou conversar, vou falar, o que tem que ser falado, vou falar o que tem que ser dito, e quando eu cheguei lá, ele estava terminando uma ligação, alguma coisa assim, estava meio aborrecido, né? E aí, eu lembrei de uma coisa também, uma dica legal que eu peguei com o Dali Carnedi, tem um livro dele, Como Fazer Amigos Influenciais as Pessoas, que é maravilhoso, e ele fala de uma coisa que você também fala sempre, né, G, sobre elogios sinceros, sobre você abrir portas, você elogiar as pessoas, e eu lembro que tinha uma carequinha dele ali, e eu sou culminante, e eu sou culminante, então assim, eu abri a porta, falei, poxa, que legal, que chique, que harmonia tem, tal, então eu abri a porta com ele, aí ele teve uma ligação, ele falou, ah, o Davi também é, olha só, o Davi estava com ele no telefone, falei, ah, legal, parabéns, e aí eu comecei, eu conversei com ele, falei, olha, eu sou filha do paciente falando de tal, e a gente está numa situação assim, só que assim, a gente precisa de uma agilidade pra isso, e a doutora me encaminhou, pediu que eu viesse até você, ter resolvido, a gente vai acelerar esse processo, e sim, eu recebi a resposta, eu acho que uma ou duas semanas depois, a gente conseguiu o que precisava, né, hoje eu tenho, a gente faz negociação, a gente tem imóvel que é alugado na igreja, então às vezes eu preciso fazer negociação com o proprietário, né, outras pessoas, às vezes até pessoas de liderança mesmo, já tive uma situação que eu precisei me impor com uma liderança anterior, não me impor no sentido de brigar, mas falar, olha, eu não concordo, eu acho que não é assim, e assim, se ela tivesse decidido por aquilo que ela escolheu, tudo bem, eu só coloquei ali a minha posição, perfeito, olha, eu penso desse jeito, nesse momento eu acho que é pra isso, se é no caso dela no trabalho, olha, o meu setor, a minha área, a realidade é essa, então você ser assim, você não, também não fazer aquela coisa na mente, de que o outro vai vir, vai dizer não, porque às vezes acontece isso também, né, a gente já vai, já vai criando, exatamente, então não criar um cenário que ainda não existe, e você falar, algo tem que ser falado, aí não sai, eu não sei, de repente a pessoa não sai, o tom de voz, porque eu particularmente tenho isso também, às vezes eu vou falar meu tom de voz que sai além, mas não é porque eu quero isso, entende? Entendi. Maravilhosa, a Bruna, a Bruna deixou um comentário aqui perfeito, a comunicação agressiva machuca o outro, a passiva machuca nós mesmos, Oi princesa, tudo bem amor? Ai que linda, lindona, a Bruna, a Bruna ela falou assim, a comunicação agressiva machuca o outro, a passiva machuca nós mesmos, perfeito, é isso aí, e o caminho é a assertividade, não tem jeito, quero aprender esse caminho, Bruna, aproveita amada, vem para o Minha Melhor Versão, tá? Inclusive tem várias alunas aqui, a Adriana, ela falou, comecei o MMV, que é o Minha Melhor Versão, estou entusiasmada, ai que delícia ver essa mensagem, viu? A Raimunda falou que o Minha Melhor Versão é transformador, que lindo, deixa eu ver, passaram algumas mensagens aqui, eu perdi gente, mas já eu volto, tá? Se tiver dúvidas, deixa aí também, que eu volto para responder, mas eu tenho aqui ó, várias dúvidas, mas eu quero aproveitar enquanto a Marcia está aqui, e falar assim, Marcia, na sua opinião, quando a gente fala em comunicação assertiva, em especial, quando a gente pensa, aqui uma outra pergunta, como perceber se eu tenho uma comunicação agressiva? Uma coisa você acabou de falar, que é o tom da voz, às vezes, se eu estou escrevendo texto, parece que é um texto normal, por exemplo, por que você chegou atrasado? Normal, né? Me explica, por favor, você chegou atrasado, por que você chegou atrasado, mas se, como a Marcia falou, às vezes o tom da voz sai um pouquinho mais exaltado, pode ficar agressivo. Então, a comunicação agressiva, ela não é só o que você fala, sim, ela está na palavra, mas ela também está na sua postura, na sua comunicação não verbal, exatamente como a Marcia acabou de falar, às vezes, no tom da voz, no volume da voz, eu posso falar assim, por que você chegou atrasado, hein? Me conta, por favor, por que você chegou atrasado? Pronto, esse tom já mudou tudo, já ficou agressivo, O que que uma pessoa tem na sua forma de se comunicar, Marcia, que ao seu ver faz parte da comunicação agressiva? Em primeiro lugar, o tom de voz, que é mais claro. Na escrita, a gente também tem que ter um certo cuidado, porque assim, às vezes você está escrevendo, a pessoa não sabe que tom de voz está usando, dependendo da pessoa, tem pessoas também que são muito, assim, que vivem armadas, né? Ela vai achar que você está atacando. Então, tem até a forma de escrever que tem uma certa cautela. Eu procuro assim, sempre deixar um joinha, uma carinha. Colocar um emoji junto. Ou isso, de solidão, coração, para a pessoa entender, né? Mas assim, eu mesma lido com pessoas, tenho líderes, lá que eu sei que eu tenho um jeito diferente de lidar. Porque às vezes a pessoa vem até para falar com você, já vem assim, Oh, minha amada, né? Eu entendi, eu entendo com a colocação. Então, assim, é o tom de voz, o gesto que você faz, né? Se você está presente, está ali no ao vivo com a pessoa, se você puder dar um abraço, eu amo, eu vou cumprimentar, né? Na escrita, eu acho que tem um cuidado ainda maior, porque assim, a pessoa, ela vai ler do jeito que ela quiser, né? Você pode falar, como a gente falou, pode me trazer, me entregar aquele livro que estava com você, por favor, que eu quero passar para outra pessoa, mas de repente ela vai entender você. Ah, você pode me entregar aquele livro, por favor, que está com você, que eu preciso entregar para outra pessoa? Então, assim, é você fazer também o seu melhor, mas muitas das vezes a pessoa vai entender do jeito que ela quer. Então, nem sempre também vai ser você, né? Porque tem a comunicação que parte de você, mas tem a comunicação que o outro recebe também. Então, tem gente que você vai ser toda minuciosa, toda cautelosa, mas a pessoa vai receber como ataca. E aí, também você tem que saber, pô, eu fiz minha parte, isso daqui era do outro e tudo bem, né? Para também não pirar o cabeção com isso. Exatamente. Ai, maravilhosa, Márcia. Obrigada, amada. Cadê sua filha? Está aí ainda? Já saiu. Está aqui. Está aqui. Então, vem aqui para a gente terminar essa live em família, porque o Minha Melhor Versão é um programa de desenvolvimento para a família e eu fico muito feliz mesmo de ver você aqui, Márcia, com a sua princesa maravilhosa, né? E saber que o seu trabalho não só, o fato de você buscar se desenvolver não só transformou o seu trabalho e que vai transformar muitas pessoas, mas também o seu lar em especial, essa lindeza que está aí. Você quer falar alguma coisa? Quero fingir. Não, mas é sua filha. Espera aí, sua filha primeiro. Qual que é o nome dela? Qual o seu nome, amor? Daniela. Dani, você quer falar alguma coisa? Fala. Sempre eu estou... Eu estou vendo... Eu estou vendo o celular da minha mãe, aí assim aparece um comercial que aparece você. Bonitinha. Bonhava. Aí no dia que eu fechei você ligou, ela, mãe, ela é de verdade. Eu sou de verdade. Depois ela ficava assim, mãe, vamos ligar pra ti? Eu sou de verdade, amor. Você é igual a sua mãe, igualzinha. De verdade. Ó, beijo pra você. E Márcia, você, pra gente fechar o nosso bate-papo. Depois eu vou continuar respondendo algumas perguntas, mas eu sei que esse horário é horário de mãe, de almoço. Eu quero muito te agradecer por essa oportunidade. Assim, ó, mensagem final que você quer dizer pra quem está aqui com a gente agora e gostaria de se desenvolver também, mas tem alguma coisa atrapalhando? O que você diz pra essa pessoa? Primeiro, é uma honra pra mim, né? Um prazer enorme pra mim estar aqui com você. Tem um monte de gente de seguir aqui também, né? Das meninas que estão aqui participando. E eu digo assim, olha, investir em autoconhecimento, autodesenvolvimento nunca é demais, muito pelo contrário. Eu sou, assim, eu tenho alguma experiência, né? Já passei por enquanto com Deus, sou uma pessoa que eu procuro estar sempre me alimentando da palavra, ouvindo músicas, assim, que me inspiram, que me edificam. Já fui ministrada por pastores, em congresso, enfim. Então, assim, eu não deixei que isso me limitasse, sabe? Ah, eu não tenho mais o que aprender. Ah, eu não tenho mais o que tratar. Ah, eu já fiz terapia, Gili, eu sou pastora, sabe? Não tenho nenhum preconceito com isso, muito pelo contrário. E aí tem gente que fala, ah, mas Deus é suficiente, sim, ele é mais do que suficiente. E ele é tão suficiente, assim, ele transborda, que eu vejo, assim, ó, ciência, psicologia, tudo isso vem dele, sabe? Então, acho que a gente tem que desarmar, tirar todo esse preconceito, né? Eu posso, assim, ser ministrada através do versículo da Bíblia, e eu sempre sou, qualquer um que buscar, será, mas às vezes Deus tem a multiforma, né? Então, às vezes a maneira, eu falo disso porque, assim, por Deus ser cristão, por ter um público cristão, né? Mas não existe, que não seja, né? Qualquer desenvolvimento, algo que você vê que vai te acrescentar, vale muito a pena. E, assim, ó, minha melhor versão agora tá valendo muito a pena. Aproveita essa oportunidade, porque, assim, né? Maravilhosa, né? Então, assim, um vídeo de desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, tudo que vai melhorar. E todo esse conhecimento eu tenho aplicado não só pra mim, como também tenho compartilhado com as pessoas com quem eu atendo, com quem eu convido, tenho me ajudado na criação dos meus filhos. Eu tenho 12 anos hoje, né? Eu assisti pra live. Tenho 12 anos que tá naquela fase, né? Das perguntas, enfim. No meu relacionamento conjugal, assim, nem se fala. Melhorou muito. Eu lembro que meu esposo, às vezes eu ia falar as coisas com ele, e ele, hoje eu não quero brigar. Mas como assim? Eu não tava brigando. Eu queria me posicionar. Mas aí, a maneira como eu falava, às vezes eu chorava, sabe? Na hora de falar. Ou então, aquilo que eu falei de você reverter a situação pra me parecer que tá brigando, eu comecei a ser passiva. Hoje, não. Já consigo me comunicar. Até nosso humor melhorou, nosso relacionamento melhorou muito. Eu já sei a hora de falar, já sei o jeito de falar. Ele é muito diferente de mim. Então, eu não vou falar da maneira como eu entenderia. Como eu falaria, por exemplo, com a minha irmã, que a gente tem uma comunicação no olhar, né? Com ele já é diferente. Então, é importante isso também, né? A gente entender essa forma de comunicação não só pra você, pra como o outro vai receber também. Entendeu? Nossa, maravilhosa. Ah, eu fico muito feliz mesmo. E mais ainda por saber que foi seu... Desculpa, não ouvi. Eu tô falando, ainda porque a pessoa não vai fechar o curso, que eu acho que assim, é a hora de aproveitar agora, mas sigam agir, gente. Essa mulher é maravilhosa. Gostei. ontem você viu, né? Ó, primeiro minha devocional, uma música e os vídeos da Gi. De vez em quando, eu tô sempre assim vendo teu histórico. Essa aqui é a diva da oratória e a diva da autoestima. Se essa mulher não se levantar, meu amigo... Eu fico muito feliz, muito feliz mesmo. Márcia, gente, e é que a Lília até falou assim, já comecei a seguir a Márcia, ela deixou nos comentários. É isso aí. Pra você que tá no replay, o link da Márcia tá aqui na descrição desse episódio do Instagram dela. Assista, aproveite esse conteúdo de desenvolvimento de pessoas alinhado à área espiritual. Márcia publica e tá aí. É não só um trabalho, mas é de verdade uma missão. Márcia, amada, muito, muito obrigada. Um beijo pra você, viu? Que você continue transformando milhares de pessoas, viu? Obrigada pela tua contribuição, tá? Conte comigo. Beijo, beijo, Dani! Muita fofurice nessa live. Eu vou responder as perguntas que eu recebi aqui, tá? Vamos lá, maratona de perguntas. Tem algumas que eu recebi aqui online, eu vou responder também. E, gente, como a Márcia falou, é oportunidade. Aproveita, o desconto tá aí, principalmente pra você que tá assistindo aqui ao vivo. Eu vou fazer um story depois que eu arrasto aqui com o link do Minha Melhor Versão. e a gente tá nessa maratona de lives, de palestras pra você. Então, hoje aqui com a Márcia sobre comunicação passiva, assertiva e agressiva. Vou responder as perguntas. Amanhã, live especial do Dia dos Namorados com música ao vivo. Se prepare, fique de olho no feed do meu Instagram que eu vou colocar um post lá pra você pedir qual é a sua música pra gente cantar pra você. Vai ser divertidíssimo. Segunda-feira, live no YouTube, meio dia e trinta. A gente vai falar sobre a verdade, sobre os neurotransmissores. Foi um tema bastante pedido aqui também. E aí eu vou publicar a agenda de lives pra você lá no feed do Instagram também. Agora sim, pra você saber de tudo, toda a agenda, sempre que eu faço uma novidade ou outra, vem se inscrever. Vem se inscrever não. Vem participar do canal do Telegram. Ele é gratuito. Eu vou pôr o link aqui pra você também na descrição do episódio e depois ao vivo no story eu coloco um arraste aqui. Pergunta que eu recebi. Foram várias. Vamos lá que eu quero responder o máximo possível. É possível que uma pessoa tenha um tom de voz agressivo sem se dar conta? Sim, é possível. Eu vi várias perguntas aqui a respeito do tom de voz. E o mais importante, gente, não é só você controlar o seu tom de voz, mas é um exercício antes. É você, ao ir conversar com alguém, pensar qual é o resultado que eu quero com essa conversa pra alcançar esse resultado, como eu vou conduzir a conversa. O que eu vou falar, o que eu não vou falar, qual vai ser o meu tom de voz, qual vai ser a minha expressão facial e tem tudo isso pra você dentro do Minha Melhor Versão, tá? Mas é possível sim que isso aconteça. Outra pergunta. Comunicação agressiva num relacionamento desgastado. Como recuperar? Essa pergunta aqui quem fez foi uma pessoa muito, muito amada que eu já acompanho e eu quero dizer o seguinte, olha, pra gente estar num relacionamento agressivo e eu sei que essa pessoa tá num relacionamento agressivo não é que tá num relacionamento agressivo. Ela está num relacionamento há bastante tempo e hoje ela acabou de falar aqui pra gente que a comunicação está agressiva. Então, vamos entender que a comunicação não é o relacionamento, tá? Se a comunicação está agressiva, ela foi ficando agressiva aos poucos? Ou ela já era agressiva logo que vocês se conheceram? Essa é uma pergunta. Outra coisa é, ah não, ela foi ficando agressiva e vem piorando. Então, do mesmo jeito que ela foi ficando agressiva e foi piorando, no sentido, às vezes, não é nem de maltratar o outro com as palavras, mas de falar sem pensar e de machucar, de ferir o outro, a gente também pode reverter essa situação, tá? E aí, se você tem comigo uma comunicação agressiva, vou pegar aqui um exemplo. Deixa eu ver aqui alguém que deixou uma mensagem. A Maria Angélica, maravilhosa, ela deixou aqui um comentário. Genial essa pergunta. A Raimunda, te amo, gente, te amo, amada. Vai ficar gravada, tá? A live depois, no replay, no IGTV. Mas, enfim, se, vamos supor que a Maria Angélica, ela tem comigo uma comunicação agressiva e eu não respondo na agressividade e nem na passividade, mas eu me posiciono, inclusive, dizendo para a Maria Angélica, nossa, Maria Angélica, eu me senti mal agora com o que você falou para mim, a forma que você falou me machucou. Então, eu vou sinalizando para a Maria Angélica isso. Se a Maria Angélica não muda em nada, se a Maria Angélica nunca pede desculpa ou se através dos comportamentos, não através da fala, mas através das atitudes da Maria Angélica no dia a dia, eu perceber que realmente ela não está nem aí para mim, que ela não, que, tipo, só desgastou de um ponto que não dá mais, aí pode ser que eu tenha que tomar uma decisão, mas até mesmo para tomar a decisão eu posso ter uma comunicação assertiva e chegar e dizer o seguinte, olha, Maria Angélica, eu estou me sentindo muito desgastada com a nossa relação, o jeito que a nossa comunicação está acontecendo, vem me ferindo, vem me ferindo há bastante tempo, como eu já venho falando para você e eu não sei se vale a pena a gente continuar desse jeito. Eu busco fazer o meu melhor, mas eu não vejo mudança, eu não vejo progresso, eu gostaria de te ouvir o que você pensa sobre isso. Porque lembra que a comunicação assertiva também é sobre ouvir o outro. Familiar, eu quero fazer uma pergunta, está agregando valor a essa live? Já deixa aqui a hashtag valor, lembre de compartilhar, pega o link desse episódio, compartilhe com os seus amigos para que eles também possam se desenvolver com esse conhecimento gratuito de psicologia aplicada à vida. Outra pergunta que eu recebi, ai meu Deus, foram muitas, deixa eu ver aqui. Essa daqui eu vou responder amanhã, na live de amanhã. como superar ser trocada por outra num casamento? Amanhã a gente vai falar sobre relacionamento na live, love live, uau. Tcharam! Como lidar com a comunicação agressiva do chefe? Sempre com comunicação assertiva, sempre, dizendo pro chefe assim, nossa, às vezes você nem fala nada, ele falou alguma coisa, você fala nossa, ele, nossa o quê? O jeito que você falou até me assustei. E aí você tem que perceber se é uma comunicação agressiva que acontece às vezes ou é sempre. E gente, eu já atendi em muitos processos de mentoria corporativa, muitos gerentes, muitos líderes com uma comunicação agressiva. E é 100% possível de mudar. Então pega o link, manda pra ele, vai que ajuda, tá bom? Como deixar de ter um tom de voz agressivo com as pessoas próximas a mim? Eu vou falar então de tom de voz agressivo e passivo. O agressivo eu inclusive já dei modelo pra você. E aí a melhor coisa é você se perceber e falar, hum, com esse tom de voz, com esse tipo de comunicação eu não vou alcançar o resultado que eu quero. Lembra que eu falei há pouco que começa com o resultado que você quer? Então peraí, eu vou ter que mudar essa estratégia. Agora não só o tom de voz agressivo, mas o tom de voz passivo. assim, como é que eu vou explicar pra você um tom de voz passivo? Ah, eu acho que, ah, deixa pra lá, melhor nem falar sobre isso. Acabei de dar um exemplo pra você, tom de voz e tipo de fala passiva também. Eu acredito que possa estar, ah, ixi, essa mensagem ela veio picada, peraí. Gi, eu tenho uma amiga que a comunicação dela é agressiva, mas é uma boa pessoa, porém acredito que possa estar atrapalhando ela no trabalho e em casa. O que ela pode fazer pra melhorar? Um, manda esse vídeo aqui pra ela, pra ela assistir, pra ela se desenvolver também e dois, você pode, como uma amiga, sinalizar ou puxar uma conversa. Amiga, você tá satisfeita com o seu relacionamento? Você acredita que a forma que você se comunica com a pessoa tá ajudando ou tá atrapalhando e ajudá-la aí a desenvolver a auto-percepção? Família Uau, estamos chegando no final dessa live. eu vou aproveitar aqui pra responder as perguntas que eu recebi ao vivo, porque as que eu recebi online eu já fui colocando aqui no meio do conteúdo pra você e outras especificamente eu respondi. Ai, que lindo ver aqui nos comentários a hashtag valor da Josi, maravilhosa, da Adriana, da Shirley, da Ana. Lembra você que tá comigo no replay? Deixa também aqui o seu comentário. O Lucas falou eu tô amando. A Lu falou assim e quando a pessoa não responde? Você faz uma pergunta e a pessoa não responde? Lu, é isso? Não entende sua pergunta. Coloca aqui de novo mais explicadinha pra eu saber. Olha aqui quantos hashtags valor. Raimunda, Andresa, muito feliz mesmo. Gi, quando decidimos conversar, podemos planejar, mas a dificuldade maior é ser surpreendida por fala agressiva no trabalho, por exemplo. Exige resposta imediata. Amada, por isso que a gente tem que se desenvolver sempre, treinar sempre essa habilidade, tá? Mas se você não tá esperando e a pega de surpresa ali, uma surpresa negativa, né? Uma comunicação agressiva, você pode ficar sem falar nada. Lembra que ser assertivo às vezes é não falar nada? Tá? Não quer dizer, gente, que a gente vai ter resposta sempre na ponta da língua. Às vezes, depois que passa a situação, hum, poderia ter falado isso, mas a ideia só veio depois e tudo bem. Ah, e você pode voltar lá e conversar com a pessoa. Quando você irá abrir as matrículas para o curso efeitual? Amada, provavelmente em agosto, tá? Se eu conseguir, eu divulgo pra abrir antes, mas lembra, eu sempre vou divulgar no meu canal do Telegram, depois eu vou pôr um arrasto aqui pra você que tá no replay, o link tá na bio. Eu gostaria de falar com você, Gislene, no privado, por favor, eu quero tirar uma dúvida. Judineia, amada, eu recebo milhares de perguntas, eu respondo no máximo que eu consigo. Aproveita que você tá ao vivo, manda a pergunta aqui, tá bom? Que daí eu já falo pra você. Gi, que dicas, que dica podemos adotar hoje pra sermos mais assertivas? Um, saber o que você quer falar, qual é o resultado que você quer. Dois, estabelecer o que você vai falar. Três, estabelecer a forma. Quatro, ir lá e falar. Quinto, analisa. Tem alguma coisa que eu posso melhorar? Hoje melhor que ontem, hoje melhor que ontem, sempre. A Deinha, Gi, a minha dificuldade é falar de surpresa. Tenho boa expressão, conheço o conteúdo, porém, nessas situações, fico insegura. Me dá branco, tremo a voz, o que fazer pra melhorar? Amada, foca no outro, foca no resultado que você quer alcançar, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta, meu Deus do céu. Olha aqui os comentários pra nossa querida Marcia maravilhosa que participou hoje aqui com a gente, tá? Inclusive, o Lucas falou, Oi, Gi, oi, pastora, queria saber o que fazer na hora que conversar com alguém e esquecer o que ia falar. É bom ir pronto pra conversa? Sempre, Lucas, principalmente quando é uma conversa muito importante pra você, você tem que se planejar antes, tá bom? Gente, quanta pergunta, deixa eu ver aqui, tem mais uns 3 minutos de live, deixa eu ver. Gi, você vai conversar com os novos alunos do curso Minha Melhor Versão? Amada, ontem, ontem, não, que dia que foi? Quarta? Ah, é ontem, hoje é quinta. Ontem eu fiz uma live surpresa e eu divulguei no canal do Telegram Família Uau. Não, não foi ontem não? Ah, não, foi terça-feira, tá? É verdade. Então, de vez em quando eu faço isso. Essa turma agora que tem esse descontão, tá lá no Telegram Família Uau, entra, quando você entra na primeira aula do curso eu falo sobre isso, tá? E aí, quando eu inventar umas lives novas você vai poder participar, enfim, eu ponho umas enquetes, outro dia eu fiz uma enquete lá no canal do Telegram. Ah, quem aqui quer participar de uma live comigo? Vai lá e comenta, e aí você tem a oportunidade, igual a Marcia acabou de ter, tá bom? Deixa eu ver aqui, Gi, o curso é vitalício? Não, Fê, você tem acesso ao curso por um ano. Por que o curso não é vitalício? Porque se for vitalício amanhã você faz, segunda-feira eu começo no mês que vem e aí você nunca faz, tá? Apesar que assim, a pessoa tem medo de comprar o curso e um ano eu vou tirar o acesso dela. Eu nunca, quando eu digo eu, eu a empresa, tá? Eu nunca tiro o acesso dela sem avisar, a gente manda e-mail, avisa e você tem a chance de renovar ou não. Mas esse ano ainda meus alunos vão ter uma surpresa, uau, aguarde. A Bruna, linda, hoje melhor que ontem, obrigada, Gi. Andresa, Gi, sou MMV e sou passiva no relacionamento, fico, foi ficando assim por cansaço, não tô conseguindo mudar. Andresa, vai lá na aula, passo a passo, pra você ter um comportamento assertivo. Não é fácil, não é automático, exige esforço, mas dá certo, tá? E agora, se você tá cansada, sem energia, você precisa ir lá na aula do diagrama de energia e fazer aquele círculo que tem lá, onde eu falo da zona da performance, da zona de sobrevivência, da zona de burnout e da zona de recuperação e fazer coisas no seu dia a dia pra que você tenha energia, tá bom? Porque senão você só gasta energia e nunca repõe, tá bom? Deixa eu ver, já respondi essa, essa daqui também. Quando pergunta, manda mensagem e não responde. Se a pessoa viu a sua mensagem e não respondeu, pode ser que ela estivesse ocupada e depois ela acabou esquecendo. Aí você manda de novo e ela não responde. Aí você manda de novo e ela não responde, pode ser que ela não queira falar com você. Deixa eu ver aqui, a Angelica, maravilhosa, ela colocou hashtag aluna, uau, hashtag valor. já falei esse daqui, já respondi, ai meu Deus. Gi, se eu fizer a minha melhor versão, tem atendimento pessoal contigo ou em algum momento do curso? Não, amada. Mas o curso é como se você estivesse fazendo um processo terapêutico, tá? É um processo de autodesenvolvimento muito, muito profundo, mas não, não tem nenhum contato comigo. Gente, o curso hoje é a vista, se você falar, vou pagar a vista, tá R$397,00, tá? Tá muito barato com um passo a passo ali, ó, profundo pra você ter um processo de transformação, tá bom? Aproveita. O módulo 3 do curso tinha que ser o primeiro, é top demais. Ai, Juliano, seu lindo, beijo. Também quero entrar no Telegram, grupo no Telegram, eu vou, é só, lá no meu perfil do Insta, tem uma descrição e tem um link. Quando você clica naquele link, abre vários ícones, um deles é do canal do Telegram, gratuito, aberto ao público, tem um que é exclusivo pros meus alunos, tá? Eu tô falando do que é gratuito, tá bom? E depois eu vou pôr o arraste aqui pra você que tá comigo no Instagram ao vivo e pra você que tá no replay, eu vou pôr o link na descrição desse episódio. Tem alguma pergunta, Ju? Se as pessoas enviaram esse link que você tá mandando, já tem link do canal do Telegram, no minhamelhorversão.com Ah, tá. Do... Da maratona, né? Se você clica no link se você clica no link pra participar da maratona minha melhor versão, que é essa maratona de lives, inclusive amanhã com live, com musical vivo, vou... Gente, eu não vou abrir, você tem que se inscrever na maratona pra receber o link da live amanhã, tá? Porque depois ele sai do ar e fica só disponível pra quem é aluno minha melhor versão. Mas quando você se inscreve na maratona, você já recebe o link do canal do Telegram. É isso, Ju? Vai estar no canal do Telegram. Tem que entrar no canal do Telegram pra receber o link da live. Tá. E aí, quando você tá no canal do Telegram, você recebe o link da live. Eu acredito que eu já respondi tudo aqui. Deixa eu ver. G, tem exercícios no curso? Muitos, amada. Muitos. É um curso prático, é um curso vivencial, tá? De como faço pra vencer os pensamentos negativos. É treino, repetição e trocar por pensamentos empoderadores. Mas você tem que saber o jeito certo de estabelecer o pensamento empoderador. Dentro do Minha Melhor Versão tem uma aula específica pra isso, que é onde eu falo do sábio e do sabotador. Com exercício prático pra fazer junto comigo. Tá? Em um relacionamento de quatro anos, ele pedir espaço minou a relação? Não. Pode ser que ele realmente só precise de um espaço. Aí você tem que pensar o que eu estou fazendo que ele está sentindo que ele precisa de um espaço. E aí você vai rever o seu comportamento. Tá? Agora, se você fez, melhorou, ajustou e não... Ele continuou querendo um espaço, aí você tem que ver se você quer viver com esse espaço ou se você quer viver pertinho. A Josi, maravilhosa, vai fazer a minha melhor versão em casa. Eu amei saber disso. Pathy, melhor parte do Minha Melhor Versão é o Tio Du. Faz tempo que não dançava. KKK, você é demais. Pois é, Pathy. Às vezes eu quero explicar o que é a minha melhor versão e eu nem consigo direito. Por quê? Tem atividade prática, a gente se movimenta, mas só quem é aluno sabe, né? Quem é aluno sabe. A Fátima. A Fátima é aluna. Você não quer falar comigo, Fiz story e nada. Amada, eu quero, mas é que tem muita mensagem. Você não tem noção de como está o meu Instagram. Márcia, não tem noção. Acho que o povo está de quarentena. Márcia, não. Fátima. O povo está de quarentena, Fátima, e eu já não dava conta. Agora, então, eu estou ficando louca. Mas, amada, você é aluna. Você tem acesso ao WhatsApp dos alunos. É mais fácil falar comigo por lá, tá bom? Gente, respondi todas. Faltou alguma, Júnior, que você viu aí? Ah, Thalita, sua linda. Thalita é aluna minha melhor versão também. Família Uau, para fechar o conteúdo de hoje, então, eu acredito que eu respondi todas as perguntas. Se faltou alguma, vai lá no post, comenta, que eu volto para responder ou no story ou numa próxima live, tá? E você que está acompanhando esse conteúdo pelo YouTube ou pelo Facebook ou pelo UauCast, o link do Instagram está aqui, é arroba gislene esquerdo, vai lá, que ela tem mais conteúdo, às vezes mais dinâmico, porque eu vou responder nas perguntas assim, tá? É o seguinte, uma das coisas que a gente inclusive percebeu aqui com a Márcia é que o trabalho dela está ligado a ajudar o outro. Mas antes de querer ajudar o outro, você precisa se ajudar. Você precisa você fazer por você. E muitas vezes, uma pessoa com a comunicação passiva, ela cuida do outro, ela faz pelo outro e ela deixa de fazer por ela. E aí, ela se torna submissa, ela se torna um capacho e ela sofre. Eu amei o comentário da Bruna que ela fez aqui, que na comunicação agressiva, o outro sofre. Quem recebe a comunicação sofre. Na comunicação passiva, quem sofre é a pessoa. Então, reflete se você está fazendo o outro sofrer ou se você está sofrendo ou se os dois, porque oscila demais, você foi como... Você foi, não, você é convidado a viver uma vida UAU. Como é que você faz isso? Vivendo todos os dias a sua melhor versão. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.